Olá, galera, meus amores. Tá aqui de feita a prefeitura, olha que lindo, olha. Já tô enfeitando. Os parquinhos aqui, o parquinhos, quer dizer, o Natal, né? O Natal iluminado e o Lagedon. Aí tá assim, galera, olha. Bonito. Vou mostrar pra vocês, cada um, olha que lindo. Tá começando a voltar agora. Olha o Papai Noel lindo, olha. Lindo, né, galera? Ali tem esses enfeitos, olha. Olha lá. Ainda tô enfeitando ali a prefeitura. É isso aí. Olha o look da gata. Ali, tá terminando de enfeitar aqui, olha. Ali é a loja americana, ao lado da prefeitura de Lagedon. Loja americana, loja de calçada, da visão, ali é a farmácia Vitória, a lotérica. Ali tem a Magazine Luiza. Aqui é a geração ao colégio industrial. Ela é na frente, pra minha menina vai estudar. Primeiro... Primeiro ano, né? É o ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. É isso aí, meus amores. Olha o meu sapato com a meluna. Maravilha. Chama. Tá aqui na sombra, tomando uma sombrinha. O sol tá bastante quente. Hoje é quarta-feira, ali na feira de Lagedon. Tá muito movimentada a cidade, né? Aí eu tô indo... Lá pra o ponto. Lá pra feira de Lagedon. Lá pra baixo. Aqui tem uma baixa de sombra, olha. Pessoal. Aqui é a Magazine Luiza, galera. Olha lá. Já foi, hein? Presença aí, meus amigos. Ali na frente, ó, galera. Eu tô em direção. É mais um rito pro meu canal. Aqui é uma loja que eu compro, galera. Arthur Eletro Móvel. Se quiser um móvinho lindo, olha lá. Arthur Eletro Móvel. Se quiser comprar um móvinho, qualquer coisa, certo? Procurar Arthur Eletro Móvel, olha lá. Tem tudo que você quiser, ó. Fogão. Móvel, todas... Olha aqui, galera, olha. Deixa eu ver aqui. Essa loja aqui, ó, galera. Se quiser procurar, olha. É a loja do mundo, olha. Arthur Eletro Móvel. O cartãozinho dela aí, olha. Essa loja aqui, ó. Vim pagar a TV que minha mãe comprou. Achou de louca, cara. Achou. O que não, coisa, né, galera? Se quiser procurar, é, né? No carnê, divide. Dez, quinze vezes. Qual que é? Prestação. Adoro comprar aqui. Parece que tem pouca gente. Eu vou entrar aqui, eu vou pagar o carnê. Aí sim, hein? Vou pagar o carnê, dá. Presta a tua na loja, olha. Tem vários fogão aqui. Olha o carvonato lindo. Chico, né? Aí eu vou pagar ali o carnê. Tem bastante coisa que fizer. Larmara, mesa. Isso aí, meu irmão. É a mesa linda, cada uma mais linda que a outra. Geladeira, fogão, armário. Olha lá. Isso aqui foi. O atendimento é ótimo. Aqui nas tuelas que moram, olha, que é a parte do sofá. Está ali, é só. E malucado e coisa. Isso aí, meu irmão. Vou pagar o carnêzinho aqui também, né? É. Isso aí, meu irmão.